Confira agora o comentário do jornalista Alex Frutuoso. Afinal de contas, nem o Bauerman, que está suspenso. E talvez o Maicon e o Alex Zagueiros possam atuar. Esses dois estão voltando de lesão, estão tentando se recuperar. Pode ser que ele vá com o Jair, que ainda não estreou na equipe principal, e com o Dereck, que é um pouco mais velho, tem 20 anos, o Jair tem 17. O Dereck já atuou pela equipe principal. Então, o Lisca precisa resolver essa questão da zaga. Outras posições também, e até abriu treino para a imprensa nesta quarta-feira. Acho que mais de 10 anos que os jornalistas não podiam assistir a um treinamento tático no Santos. Antes eram liberados apenas alguns minutos do aquecimento, de uma movimentação com bola, mas não da parte tática. Então, o Lisca procura alternativas, enquanto aguarda a vinda de reforços importantes. A lateral direita talvez se resolva antes, mas outras posições carentes ainda, o torcedor não tem muita ideia do que pode acontecer. Então, é um Santos que vai se preparando do jeito que dá para enfrentar o Fluminense na próxima segunda-feira, 8 da noite, na Vila Belmiro. Enquanto isso, mudanças na comissão técnica. O Marcelo Fernandes foi desligado da comissão técnica permanente do clube. Ele foi chamado pela diretoria para conversar e, em comum acordo, chegou-se à conclusão de que o ciclo do Marcelo Fernandes no Santos estaria encerrado. Muita gente conectou com a história do Lisca ter dado uma entrevista em 2019, dizendo que era contra a comissão permanente. Ele até foi perguntado sobre isso na chegada, disse que não era bem assim e tal. Mas, coincidentemente ou não, com poucos dias no clube, o Marcelo Fernandes é desligado e vai seguir a vida dele, procurar outra alternativa. O Lisca está tentando movimentar, só tem que tomar cuidado para não passar do ponto. Afinal de contas, ele chegou agora já promovendo mudanças na questão logística, na questão de treinamento. Isso pode ser bem visto por um lado, mas por outro, talvez alguém se incomode. Então, do jeito que as coisas são no Santos, é preciso, muitas vezes, pisar em ovos ou ver lá na frente se as medidas que estão sendo tomadas terão um resultado prático no dia a dia, no rendimento do time em campo e nos resultados dentro do Campeonato Brasileiro, o que é mais importante. Então, é isso. O Santos vai trabalhando enquanto não há jogos, porque o futebol brasileiro esta semana com a Copa do Brasil, depois nas próximas duas semanas, meios de semana, com o Libertadores e Sul-Americano, o Santos está fora das Copas, só tem o Campeonato Brasileiro e tem bastante tempo para treinar e o Santista fica vendo os jogos do Sub-20. Nesta quarta-feira, por exemplo, vitória sobre a Ferroviária no CT por 2x1 e o Miguel Terceiros, o menino boliviano, segundo jogo dele, segundo jogo que ele chama atenção pela condição técnica, quase chegou ao gol em duas oportunidades e deu passe para o gol da vitória, marcado pelo Ivonei. Então, jogador que já começa a se destacar no Sub-20, no sábado de manhã, às 10 da manhã, com transmissão da Santos TV ao vivo, inclusive, tem pelo Campeonato Brasileiro Santos e Atlético Paranaense. Será mais uma oportunidade para vermos o Miguelito, o que muita gente já quer no time de cima. Quem sabe, né? Vamos ver ao final dessa fase de contratações como é que o Santos vai se remontar, se pintar uma oportunidade. Quem sabe o Miguelito aí em breve também não possa mostrar o seu futebol, que é promissor também na equipe principal, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui neste nosso podcast do Boc News, que você ouve no site, no Spotify, também no YouTube e em outras plataformas. Sempre que possível, a gente está de volta por aqui. Quando a notícia é chamar, voltamos ao Boc News. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você ouviu o comentário do jornalista Alex Frutuoso.